Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês. Eu fiz algumas compras de cama, é muito difícil gente, eu comprar assim coisas pra minha cama, cobre-leito, nem só essas coisas, porque eu já tenho alguma quantidade, não é muita coisa comparada com aquelas meninas que fazem cama aposta, mas até que eu tenho bastante coisa e eu não tenho muito espaço. Então pra vocês terem uma ideia, faziam mais de dois anos que eu tinha comprado cobre-leito, então eu comprei um pra dar uma renovada aqui no quarto, eu acho que é muito legal fazer isso, mas eu não compro muita coisa porque eu não tenho muito lugar pra guardar. Tem algumas coisas aqui também da Amazon pra mostrar pra vocês, a Amazon tá demorando muito gente pra entregar as coisas, não sei o que tá acontecendo, mas chegou tudo de uma vez e aí eu vou mostrar pra vocês. Tem umas roupas também pra mostrar e é isso. Então já deixa o seu like se você gosta de vídeo de comprinhas, se inscreve aqui no meu canal, me segue aqui, pessoal, no meu Instagram, tá? Todos os dias eu posto uma coisinha ou outra lá no Instagram. Então quem gosta de acompanhar aí no dia a dia, segue aí no Instagram e segue também lá no TikTok, tá? Me ajuda a chegar aos 10k lá no TikTok. E os links de tudo tá aqui na descrição do vídeo. Então bora lá pro vídeo de comprinhas. Vou começar com a Amazon, tá? Tá tudo fechado, eu ainda não abri. Porém, já tenho uma certa ideia do que é, né? Porque eu acompanho pelo site. Se vocês verem um bichinho ou outro, gente, tá cheio de moscas. Sim, mesmo dentro do quarto onde não tem comida e etc. Aqui dentro fica cheio de moscas e mosquitos e eu odeio isso. Também tá chovendo, então se vocês escutarem algum barulhinho é da chuva. Bom, gente, aqui pelo que eu vi é shampoo e condicionador que eu comprei pro meu esposo. Ele tava precisando. Shampoo eu comprei esse daqui, gente, ó. Bombar, da Inoar. A gente já usou. Esse daqui, acho que tava 22. Tava um precinho muito bom lá na Amazon. Super vitamina, shampoo hidratante, mega potente. Tem vitamina C, ele dá uma fortalecida. Amasse e recupera o crescimento. Um litro, vegano, e da Inoar, por 22 reais. Vou jogando tudo pra cá. Odeio moscas. Condicionador. O que tava lá na oferta era esse daqui, ó, da Tresmer. Hidratação profunda, condicionador, panthenol, niacinamida. Hidratação absoluta. Esse daqui veio 250ml e eu acho que ele tava 16, eu não lembro. Vou deixar o precinho aqui pra vocês, tá bom? Mas de condicionador, então, eu comprei esse daqui pra ele. Mas eu jogo lá no box, gente, usa ele, usa ele, usa todo mundo. Vamos pra esse outro. Olha, gente, aqui são sabonetes líquidos, tá? Esse daqui foi minha irmã que pediu pra eu pegar pra ela e esse daqui eu peguei pra mim. Sabonete líquido facial, tá, gente? Sabonetinho facial aqui da Nivea. Feito mate, ele é para pele mista e oleosa. Tava uma promoçãozinha muito boa. Acho que tava 14 reais. Mas eu já falando besteira, vou tá deixando os preços aí pra vocês. E aí ela pediu pra eu pegar dois, ó. Mas esse daqui faz muito tempo que eu usei, então eu comprei. Ele é um sabonete de equilíbrio nutritivo. Pele normal a seca. A minha pele é oleosa. Teria que usar aquele, né? Mas eu peguei esse daqui porque fazia um tempão que eu tinha usado. E também tava esse valorzinho, acho que era 12 reais, gente. Tava um precinho muito. Ele vem 150 gramas e dura muito, gente. E pelo precinho, nossa, tava valendo muito a pena. Esse daqui, gente, é hidratante. Também da Nivea. Esse daqui é beleza radiante, cuidado intensivo. Ele tem óleo de abacate, oliva, soja, macadamia e amêndoas. Vitamina E, B3 e provitamina B5. Esse daqui, gente, acho que tava 10,90. Não passou de 11, tava 10 e pouco. Pele negra, tá, gente? Mas eu comprei porque não é isso aqui que vai deixar minha pele negra ou branca, tá? E eu comprei porque ele tem abacate, então ele parece ser bem hidratante mesmo. E tava 10. Ele é assim. Tem um cheirinho bem adocicado. Por último da Amazon, temos essa caixa aqui, ó. Esse é um amaciante de 3 litros da Downy. Esse daqui foi minha irmã que pediu pra eu tá pegando. O preferido dela, gente, acho que é até o meu também. Ele é muito bom. É esse brise de verão, que é esse da embalagem azul. Subiu muito, gente, o preço. Agora ele tá 43,90. Acho que foi isso. Eu vou colocar o valorzinho pra vocês. Mas no mercado, gente, eu vi por 60 reais. Então, na Amazon ainda tá valendo muito a pena. E tem frete grátis. Então, tava bem legal. Aí ela pediu pra eu pegar. Pronto, gente. Da Amazon foi isso. Vou começar com algumas roupas agora. Eu fui em Campina Grande fazer a minha depilação a laser. E passei numa lojinha, gente, que eu vinha no Instagram. E eu nunca tinha ido lá. Calçados. Vou até indicar pra vocês, gente. Chama Kikalce. Fica ali no centro, na Barão do Abiaí. No centro de Campina Grande. Gente, principalmente se você tem criança, vai nessa loja. Porque criança é aquela coisa. Os pezinhos deles crescem muito rápido. Então, acaba que nem vale a pena você ficar comprando, assim, sapato super caro. E lá tem uma variedade, assim... Gente, eu fiquei boba. Ela tem uma variedade muito grande pra criança, tá? Aí eu dei uma passadinha lá pra conhecer. E me apaixonei pela loja. Foi a minha primeira vez. Eu gostei bastante. Pro alto, gente, eu comprei essa papete aqui, ó. Essa Crocs, né? A imitação da Crocs. Isso daqui é de cachorrinho. É tanta opção que um lado, assim, fica lotado de Crocs só pra meninos. E do outro lado só pra meninas. E aí tem sandália disso, sandália daquilo. Gente, tem... Assim, você se perde lá, parece um shopping, sabe? De calçados. Pra criança, pra adulto. Vale muito a pena. Esse Crocs aqui, ó. A coisa mais linda, ó. Peguei pra ele usar no dia a dia, pra ele ir pra creche também. Tem uns buraquinhos aqui, ó. Que deixa o pé dar uma respirada. Esse tipo de calçada aqui acaba que é um pouco quente aqui pra nossa região. Mas eu achei que tava valendo a pena. E resolvi pegar pra ele. Cachorrinhos aqui. E o melhor, gente, a qualidade é muito boa. Muito boa mesmo. Fiquei apaixonada. E olha só. Custou R$24,00. E seria R$22,00 no atacado. Então, tem gente lá que compra em atacado pra poder revender. No caso aqui, R$22,00 a partir de 30 pares. Então, eu pegaria 30 pares e saia R$22,00. E o legal de lá também é que não tem esse negócio de Ah, no Pix é um valor, no cartão de crédito é outro. Não. Tudo é o mesmo valor. Fiz questão de perguntar pra moça. Às vezes você quer passar no cartão de crédito, acaba que aumenta, né? Em algumas lojas, mas lá não tem isso. Pra mim, gente, eu comprei essa sandalinha aqui, ó. Que eu achei uma graça. Tava precisando de uma rasteira, assim, sabe? Pra sair, assim, no dia a dia. Uma coisa mais simplesinha. Aí eu comprei essa daqui, ó. Que ela é toda de strass. Olha só, gente. Brilha. Que é uma beleza. A marca aqui, calça. E no caso, acredito que foram eles mesmos que fabricaram. Tava de 20 reais, gente. Tinha preta, tinha branca, sabe? Tinha outras cores. Mas eu gostei bastante dessa branca. E não tinha só esse modelo, não, gente. Tem modelo assim, transpassado. Gente, tem trilhões de modelos. Como eu falei pra vocês, eu fiquei boba com a loja. De lá, eu fui na Veste 10. Que fica na mesma rua. E lá tem bastante coisa legal. Tirei apenas essa calça aqui pro Otto, ó. Eu achei ela muito linda. Tem esse tom, assim, de verde militar, sabe? Ela é tamanho M. Essa daqui equivale, mais ou menos, há uns 3 aninhos, 2 aninhos. Ela é bem grande, tá, gente? Ó. Ela é bem larguinha. É pra ficar, realmente, um modelinho, assim, ó. Mais folgado. Eu achei ela muito linda. Muito estilosa. R$25,00. Por exemplo, nessa loja, ó, gente. No crédito, fica R$28,00. Pra vocês verem, como eu comentei. Tem loja aqui, lá no centro de Campina, que tem isso. Principalmente essas lojas, assim, do 10ão e tudo mais. A vista, Pix ou débito, R$28,00. Mas eu já comprei nessa loja e dizia que no débito era mais caro. Agora, eu acho que eles resolveram colocar no débito pelo mesmo valor. Ela é muito linda e pra mim valeu super a pena. De lá, na mesma rua, eu fui no Top Store. Pronto. Nesse Top Store, no débito, é um valor. No Pix, é outro, enfim. Comprei algumas coisinhas muito fofas. Toda vez que eu vou lá, gente, eu tenho que trazer um pijaminha. O pessoal diz que é o pijaminha da Virgínia, né? Eu sou apaixonada nesses pijaminhas, gente. Pra quem não sabe, é o seguinte, eu trabalho de casa. Então, eu fico, tipo, 24 horas em casa. E aí, tem dias, assim, gente, que eu, sério, eu passo o dia com esses pijaminhas. Porque eles são bem fresquinhos. E aqui faz muito calor. Então, direto, eu tô com esses pijaminhas e gosto bastante. Pra dormir, pra ficar, assim, fim de semana em casa e tal. Eu passo o dia de pijaminha mesmo. Ó só, é uns shortinhos, assim, ó. Olha só, gente. É molinho, é uma gracinha. É um topzinho. Tem opção dele com manguinha, assim, mas pra dormir eu sou meio agoniada, sabe? Claustrofóbica. Então, eu gosto, assim, ó, de alcinha. E ele custou 18 reais. Olha só nessa loja, ó. No dinheiro, o Pix fica 18. No débito fica 19. E no crédito, 20. Pra vocês verem, né? Então, tem lojinhas assim, essas lojinhas, que colocam vários valores. Eu comprei à vista, gente, no Pix. Pra poder pegar mais barato, né? Peguei mais um. Na minha coleção, agora, desses pijaminhas, eu tenho seis. Eu adoro, gente. É sério. Eu amo esses pijaminhas. Esse daqui eu peguei tamanho M, ó. Tamanho M, ó. 18 também. Coral pedizinho. Shortinhos. Gosto muito, 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 muito confortável. Peguei um mimozinho para o meu esposo. Que é uma regata, ó. É uma regata, assim, no tom de verde. Tinha laranja, tinha vermelha, tinha outras cores. Ela é um algodãozinho muito bom. Ela não é quente. É uma malha fininha. É uma malha realmente muito boa. E eu fiz questão de deixar o valor aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. 18 reais. Quando eu copo uma coisinha assim, eu gosto de esconder, né? O preço que às vezes ele vê o vídeo e tal. Mas eu fiz questão de deixar pra vocês verem a qualidade da camisa e o valor. É um algodãozinho fininho, gostoso. Não é quente. Regata pra esse calor que faz aqui, ó. Muito bom. Essa daqui é M. Tinha G também, mas o G era muito grande. Ele gosta de uma coisa mais apertada, assim. Então eu acabei pegando essa daqui. Teve uma lojinha aqui, gente, da minha cidade que entrou em promoção. Aí eu peguei algumas coisinhas dessa vez pro óleo. E eu fui lá na loja, né? Uma regatinha assim, ó, nesse tomzinho de verde. Eu já até mostrei em um vlog, tá, gente? Então algumas coisinhas aqui vocês vão ver que eu já mostrei. Então eu peguei esse conjuntinho aqui, ó. Apenas R$16,00. Ele era R$29,00 e tava R$16,00. Aí esse aqui eu já consegui um tamanho maior. Não acho tão bonito comparado àquele. Mas peguei. É uma regatinha também grande. Ainda não dá pra ele. Esse daqui já é de uma marca melhor. Marca Alaka Azul. É o primeiro conjuntinho dele. É esse shortinho aqui, ó, no estilo boyfriend. Ó. É muito bonitinho. Ele é um shortinho assim, mais curtinho. Camisa, ó. Era um tonzinho assim de creme. Esse daqui, gente, eu peguei em promoção. Nessa mesma loja eu encontrei essa camisa aqui, ó. R$67,20. A gente tava R$15,00 na promoção, tá? Ainda nessa loja, ó. Eu comprei uma toalha de banho pro Otto. Eu comprei essa mais fininha aqui. Tava de promo por R$12,00. Então, eu achei que valeu super a pena. E ele usa bastante, gente, essas toalhas. Eu peguei um conjuntinho que eu, sinceramente, tô com dó de usar essa coisa. Porque essa coisa é tão linda, é tão fofa, gente. E, na verdade, assim, tem dado algumas chuvidinhas por aqui. Mas não diminui o calor, gente. Sério, não diminui. Tô louca que o frio chegue pra realmente usar aí os meus pijaminhas. Então, aqui é a calça. Sim. O algodão. Muito bom, muito bom. Da Malve, da linha Liberta. E ele custava R$69,90, R$70,00. E eu fui condicionador pro Otto. Eu comprei esse daqui no mercado. Ele é da Johnson. É shampoo para cabelos claros de camomila natural. Apaixonada nesse cheirinho, gente. É um cheiro de camomila, mas... Eles colocam alguma essência, não sei, alguma coisa. Que não fica aquele cheiro tão forte de camomila. E, ao mesmo tempo, fica gostoso. Esse daqui é um shampoo de 400ml. Eu paguei R$21,00. E o condicionador de 200ml foi R$19,00. Então, o condicionador a gente sabe que é mais caro, né? Não tinha o de 400ml. Então, eu peguei o de 200ml e tal. É R$19,00. Agora, comprinhas de farmácia. Tem o estojinho assim, ó. E a escovinha de dente. Também da Condor. Essa daqui é do Hulk. Tinha de outros heróis lá. Mas eu peguei essa daqui. Tava R$9,00. Eu achei o prezinho bem bonzinho. Ainda na farmácia, eu comprei esse xaropinho. Que o outro tá dodói, gente. Tá gripado. Acredito com esse negócio, né? Que fica calorzão demais. E depois vem chuva forte, chuva fraca. Aí, né? Acabou que pegou uma gripe. Então, eu comprei esse xaropinho pra ele. Que foi indicação da farmacêutica. Tinha o original. Que era R$50,00. E tinha esse genérico. Prei uma toquinha de banho da Rica. Essa daqui foi R$2,99. Então, eu comprei o Baby pra ele. Dessa vez. Ele foi R$35,00. Ele só vem em 117 gramas. Tá fechado aqui ainda, ó. Gente, R$35,00 por 117 gramas. Olha só, ele é assim. Agora, por último, gente. Eu vou mostrar algumas coisas de cama que eu comprei. Comprei um cobre-leito. 100% poliéster, tá, gente? Ele é nesse modelo que vocês estão vendo aqui, ó. Só que azul. Eu peguei azul. Tinha azul e uma corzinha mais clara. Então, eu peguei azul. Porque eu tenho dois cobre-leitos aqui. Que são... É tipo um creme. Um branco com dourado. E tem um creme branco com cinza. Do mesmo jeito. Só muda a cor. Desde quando eu casei. Que eu não trocava os meus travesseiros. Então, eu resolvi investir aí em travesseiros. Travesseiro Tóquio é veludado. Ideal para dormir de costas. Ele é da Altenburg, tá, gente? Que tem 100 anos aí de história. Antialérgico e pode ser lavado na máquina, tá, gente? Eu coloco quatro travesseiros, entenderam? Um bom arzinho, né? Que você coloca naquela maquininha. Então, eu tenho uma maquininha. Só que o refio lá de dentro tinha acabado. Então, você tira a tampa. Coloca lá. Aí, ele vai fazer um bumpzinho. Assim. Aí, esse, né? Esse cheirinho sai. Tem o espaço de nove, dezoito e trinta e seis minutos, tá? Então, vale super a pena. Esse daqui estava na oferta por vinte reais. Então, eu resolvi pegar pra deixar aqui no quarto, pra deixar no banheiro, na sala, assim. E esse daqui é o de lavanda, tá? Era o que estava na promoção. Era o de lavanda e vanila. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal. Um big beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.